Música Boas meus amigos, estamos de volta com Hacker News Mano, é tanta notícia que não tem nem como a gente parar de postar vídeo pra vocês Ataque Hacker derruba sistemas de autoridades em Joinesburgo A cidade de Joinesburgo diz que não pode confirmar a autenticidade da demanda de resgate E que suas unidades forenses e DTI estão investigando o ataque Ou seja, eles não estão conseguindo controlar o ataque, tá ligado? Eles não estão conseguindo reverter a situação Então eles tiveram que encerrar, foi tudo pra ver o que ia dar Então vamos lá, vamos dar uma lida aqui, passar rapidinho aqui Hacker derrubam o sistema de conselho da cidade de Joinesburgo Visando computadores de funcionários do governo local no Centro Econômico da África do Sul Disseram as autoridades na sexta-feira Essa postagem foi feita dia 25, 10, 2019 e às 8 e 3 da noite Bom, e como sempre os hackers pedem bitcoins e dinheiro pra que eles possam liberar os computadores Bom, e a equipe de DTI deles estão tentando fazer o máximo pra que possa recuperar esses computadores Hoje já é dia 28 de outubro e até agora é nada O site do Terra também postou, esse site aqui é o securityreport.com.br E o do Terra, entre outros sites, também postaram sobre essa invasão que ocorreu em Joinesburgo Até agora não se sabe a conclusão de tudo isso, se eles conseguiram restaurar todo o sistema Mas tá aí a informação pra vocês, né Bom, é um ransomware que criptografa os dados da vítima Assim como a gente viu esses ataques de ransomware por aí E que normalmente é exigido dinheiro pra restaurar o acesso E assim, vocês não conseguem resolver isso, cara Então, velho, pra que vocês estudaram o TI, mano Eu sei que não é uma coisa rápida de ser descoberta Mas assim, se a gente se esforçar um pouco A gente consegue quebrar esse tipo de coisa, né E tipo assim, pra ele ter conseguido invadir Com certeza foi uma má conduta de algum dos empregados Vamos falar assim, né Da empresa que fazia esse tipo de ação, né, velho Do sistema econômico Então assim, cara É algo a se pensar, velho Porque assim Como é que eu posso dizer a vocês Ele tá mexendo com dinheiro, velho Tá mexendo com, cara, funcionário do governo, velho Tem que ser instruído de como mexer no computador Se você chega em alguém e pede pra que ele entre em algum site Eu faça alguma pesquisa pra você E essa pessoa for leiga no assunto Ela vai entrar, ela vai clicar no link Ela vai fazer alguma coisa, velho E assim, esses profissionais, eles tem que ser treinados Pra mostrar a eles que a internet não é brincadeira Principalmente quando você trabalha com coisas do governo Que nós sabemos que nossos amiguinhos hackers gostam muito de mexer com o governo Até porque, cá entre nós Eles merecem um pouquinho, vai Bom, spoof na área Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixe seu like e comentário E diga aí, mano A gente tem que ensinar esses caras a mexer no computador ou não tem? Valeu e até a próxima Compartilha o vídeo, hein?